Após 20 dias de campanha SOS Chuvas, a Cruz Vermelha Brasileira informa que foram arrecadadas cerca de 10 toneladas de mantimentos através da articulação do órgão central com as filiais do Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os itens que estão sendo doados às pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente às chuvas em Minas Gerais estão alimentos, sabonetes, colchões e outros itens. A Cruz Vermelha Brasileira agradece a todos que doaram e ressalta que a sua ajuda pode salvar vidas.